Esta semana o Plural fala sobre liberdade de imprensa e de expressão. A Constituição Federal garante a todo cidadão o direito à informação e à comunicação. De fato, a maioria das pessoas tem televisão em casa ou utiliza algum meio de comunicação para se informar. Mas qual é a qualidade da informação que chega até você todos os dias? Regulamentar o trabalho da imprensa. É ou não censura? Como fica a situação do jornalista nesse impasse? E como garantir a liberdade de imprensa em um país em que a relação entre política e mídia é tão estreita? Participam dessa conversa o jornalista e professor da UFR, Mário Message, e o presidente da Comissão de Liberdade de Expressão da UAB do Paraná, Rodrigo Xavier. Nosso encontro é a sexta-feira, 9 horas da noite. Eu espero você.